Sonho por quem em mim não existe, no sonhar. Sonho em ser grande, herói, sendo eu pequeno, tão humano. Sonho em tocar as estrelas com as minhas mãos, mesmo meus braços sendo tão curtos, tão carnais. Sonho em resgatar, além do arco-íris, o pote de ouro que ali reside, riquezas, segredos tão reais. Sonho em tocar a mão de um pequeno ser, que ali resplandece o meu ser, fruto da minha própria vastidão. Sonho em viver um sonho natural de amor real, onde prevalece a união, marcada pela parceria em se viver os dias, herdados pela alegria. Sonho em ser eu mesmo, com todo o meu ser, com toda a minha imensidão. Se lembra o seuạ, com toda o meu ser, com toda a minha imensidão. Sonho em teoria. Sonho em teoria.